Na reunião da Comissão de Trânsito, a discussão girou em torno da conduta de motoristas de aplicativos que estão usando dispositivos luminosos de publicidade no teto dos veículos. O assunto foi incluído na reunião da Comissão de Trânsito pelo vice-presidente do colegiado, o vereador Adilson Amadeu, do União Brasil. Para ele, a instalação desses dispositivos, sem autorização, para fins de publicidade, fere a lei Cidade Limpa. Estou identificando, faço questão, não vou parar. Tem umas informações em alguns lugares à noite, que na verdade eles estão circulando. É a apreensão levar e pagar uma multa pequena, acho que é de 4.500 reais, que para eles acho que vai ficar barato até, porque vai ter dor de cabeça. Por isso, ele solicitou que a Comissão de Paisagem Urbana, da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento e a SP Trans sejam notificadas sobre a permissão e fiscalização desses luminosos. Eu confio que a Polícia Militar de Trânsito vai resolver essa situação aqui na cidade de São Paulo para por ordem. Durante a reunião, também foram aprovados dois requerimentos de autoria da vereadora Luana Alves, do PSOL. Um deles pede um debate sobre o Plano Nova Raposo, do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. A população está chocada com esse projeto, que implica, vereadores, em ter pelo menos seis praças de pedágio do início da Raposo aqui no Butantan até Cotia. E significa desapropriar casas, empresas, áreas de parque municipal, em especial o Parque da Previdência, que fica ali na borda da Raposo Tavares, perderia área verde, enfim, é toda uma situação que alteraria muito, sem contar de falar em pedágio por uma rodovia urbana para a população que circula todos os dias. Então, é uma situação terrível que a população exigiu aqui, que se fizesse uma audiência pública... Houve ainda um requerimento, apresentado pela vereadora, sobre a privatização da Sabesp. Por conta da importância do tema, o presidente da comissão, o vereador Senival Moura, do PT, deve apresentar, nos próximos dias, as datas das audiências públicas que vão tratar do assunto. Tudo indica que o presidente quer votar a privatização da Sabesp no próximo dia 2. Então, por isso, a pressa e a urgência de realizar as audiências públicas.